Na ressaca de uma derrota e um empate alcançados nos últimos dois encontros, o académico de Viseu tentava no Fontelo o regresso às vitórias naquele que foi o primeiro jogo oficial de 2020. O opositor era o Nacional da Madeira que após a derrota do Farense nesta jornada frente ao Benfica B, espreitava a possibilidade de subir ao primeiro lugar da tabela. Apesar desse estímulo, as melhores oportunidades do primeiro tempo pertenceram na sua totalidade aos homens de Viseu. A primeira aconteceu aos cinco minutos, com o Latirfolo a falhar de cabeça ao golo inaugural, depois de um cruzamento de Luizinho pela direita. O extremo academista voltou a solicitar cinco minutos depois um colega na área, mas ninguém correspondeu e o esférico saiu da zona de perigo. O académico continuava a carregar e, aos 21 minutos, Jean-Patrick embrulhou-se com o guardião contrário em plena pequena área e o esférico quase entrava na baliza insular. Jean-Patrick voltou a estar em boa posição aos 25 minutos, mas foi afastado da jogada por um defensor contrário e João Oliveira, na recarga, acaba por acertar mal o esférico. A melhor e última oportunidade dos primeiros 45 minutos deu-se à passagem na meia-hora de jogo. Luizinho cobrou um livre lateral na faixa direita, João Oliveira colocou seu golo no esférico, mas este não chegou ao destino desejado por mérito do guardião Daniel Guimarães. Na segunda parte, o académico entrou melhor com Luizinho aos 52 minutos, a voltar a criar perigo com a sua principal arma, o cruzamento, mas a defensiva alvinegra sacudiu da zona de perigo. O Nacional só deu um ar da sua graça aos 55 minutos, através desta jogada individual de Camacho, mas o extremo madeirentes esteve mal no último passe. Os madeirentes tomaram-lhe o gosto e, ao 70, Vítor Gonçalves, sem marcação, acabou por desperdiçar e cabecear ao lado. Três minutos depois, foi a vez de o Iti criar perigo, com um livre lateral batido para junto da baliza, mas Ricardo Janota mostrou-se atento. Este lance mereceu resposta imediata por parte do académico, mas o remate de Latirfol esbarrou num defensor contrário. Aos 78 minutos, Gauré teve nos pés a melhor ocasião do Nacional da Madeira em todo o encontro, mas a bola foi ao posto e percorreu a linha de gol sem entrar. Já nos últimos 10 minutos, o Nacional voltou a dispor de uma excelente oportunidade para dar outro rumo ao encontro, mas tanto Rocher como Gauré não conseguiram corresponder ao cruzamento de Camacho. A dois minutos dos 90, Rocher ficou em posição privilegiada para fazer o único gol da partida, mas Ricardo Janota foi rápido a sair por entre os postos e segurou o 0-0, que viria a ser o resultado final. Divisão de pontos no final dos 90 minutos, com o Nacional a falhar o assalto ao primeiro lugar e o Académico de Viseu a averbar o terceiro encontro sem vitórias. PGA Ferreira Visite-nos em Fornes de Algodres, Penalva do Castelo, Mangual de Viseu. Executamos todos os seus projetos, construímos a sua habitação e ajudamos na compra, venda e aluguer de casa. Visite-nos em Fornes de Algodres, Penalva do Castelo, Mangual de Viseu. Visite-nos em Fornes de Algodres, Penalva do Castelo, Mangual de Viseu. Obrigado.